Sexta-feira, 30 de agosto, o Jornal da ATVC está começando. Olá, boa noite. O governador Camilo Santana visitou hoje as obras de transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, no sertão pernambucano, onde foi feita a retomada dos testes de bombeamento de água na terceira estação elevatória do trecho que compõe o Eixo Norte. A previsão é que o Ceará receba o aporte a partir do primeiro trimestre do ano que vem. O motivo da viagem foi uma vistoria nas obras de transposição do Rio São Francisco no Eixo Norte, que está com 97% dos trabalhos concluídos. Hoje foi retomado o bombeamento das águas, que do local segue em 60 quilômetros até chegar ao reservatório de Jati, ponto de captação para o Cinturão das Águas do Ceará. O governador Camilo Santana foi recebido pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A transposição deve reforçar a segurança hídrica do Ceará, mesmo em longos períodos de seca. Essa é uma obra estruturante, importante, que vai dar segurança hídrica ao Estado. Se você tem uma ideia, o Castanhão, que é a maior barraia do Estado, tem hoje um pouco mais que 4% do seu volume de água no seu reservatório. E é o grande reservatório que a gente tem, que abastece Fortaleza e região metropolitana. Portanto, para nós é uma alegria ver a água começar a ser bombeada com destino ao nosso querido Ceará. Também vai ser uma obra estruturante, vai permitir o desenvolvimento agropecuário do Estado, permitir que as grandes áreas irrigadas do Estado possam ter sustentabilidade com a água.